Voltamos com o seu estilo de vida e agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. A gente vai conversar sobre pessoas positivas e negativas, caso você tenha chegado agora. Você já pode começar a enviar sua participação para a gente. Quem conversa com a gente hoje é a doutora Simone Lemos e ela vai tirar todas as nossas dúvidas mais importantes sobre esse tipo de pessoas, esses dois tipos de pessoas, porque existem aquelas pessoas que acreditam que tudo vai dar certo e existem aquelas outras pessoas que acreditam que nada nunca vai dar certo. Então, a gente precisa saber um pouquinho das características de cada um, o que significa todo esse perfil, né? E se existe um perfil ideal, se a gente precisa, enfim, equilibrar tudo isso ou se é bom ser positivo o tempo todo. Bom dia! Bom dia, Isabel. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Como você falou, as pessoas que são positivas, elas nos contagiam, elas emanam uma energia positiva. Ao contrário daquelas que são negativas, que elas constroem dificuldades. Aí fica complicado conviver com pessoas desse tipo, não é? Então, no caso, a gente já tem um ponto positivo para as pessoas positivas e um ponto negativo para quem é negativo. Mas, o que significa a gente dizer que uma pessoa é negativa, por exemplo? Significa que ela acha que nada vai dar certo nunca? Significa que é uma pessoa, não sei, que sempre constrói essas dificuldades, como você já colocou? Ou é uma pessoa que tem dificuldades reais? Essas dificuldades são reais ou são dificuldades que ela cria? Quais são as características de uma pessoa que a gente considera negativa? Então, vamos pegar pelo pensar negativo. O pensar, ele é um hábito. Nós construímos hábitos ao longo da nossa vida. Então, pensar, ele é um hábito. Se você constrói um hábito de pensar negativamente, você vai tornar isso como verdade. Você vai viver isso. Existem aquelas pessoas que já acordam, saem hoje, de novo, outro dia, vou sair para trabalhar, vai acontecer tudo a mesma coisa. Então, essa pessoa, ela já traz como verdade esse pensamento. Então, o dia dela já vai se tornar um dia ruim. As coisas ruins acontecem, claro, a gente não pode negar isso. Fechar os olhos, né? Exatamente. Mas aí, qual é a diferença? Você encarar de forma positiva, de forma esperançosa, com otimismo, né? As situações do dia a dia. Já a pessoa negativa, ela já vê tudo ruim, tudo mal, que não tem solução. Ao invés de encontrar a solução, ela sempre vê o problema. Então, é importante a gente encontrar uma luz no fim do túnel, a gente só dizia assim. Sempre há esperança, né? Sempre esperança. A vida das pessoas que são positivas é um pouco mais fácil, a gente pode dizer, do que das pessoas que têm um pensamento muito mais negativo? Ela se torna fácil porque a pessoa, ela torna a vida dela mais fácil. Porque se a gente for levar em consideração tudo de ruim que acontece na nossa vida e dar uma ênfase maior para as coisas negativas, a nossa vida vai se tornar um caos. Ao contrário daquela pessoa que levanta, não, não deu certo, vamos continuar. Então, se ela vai aprendendo com as coisas ruins e com as coisas que não deram certo, ela sempre vai tirando uma lição boa. Ao contrário das negativas, que torna aquilo como verdade e vive aquilo. A gente pode dizer, por exemplo, que uma pessoa positiva pode reconstruir um ambiente que está quebrado, ou então que está desmotivado, que não tem mais, digamos que o mesmo fôlego que já teve um dia? Sim. Ao final do dia você para e pensa assim, tira pelo menos três coisas boas que aconteceram no teu dia. E reflete sobre isso, das coisas boas. A tendência é a gente pensar sempre nas coisas que deram errado, naquele reconhecimento que não foi feito. Então, você tende a pensar no que não deu certo. Então, no final do dia, para e pensa assim, o que deu certo hoje para mim? Pelo menos três coisas deram certo para você. Só o fato de você já estar vivo é uma coisa boa que acontece na sua vida, não é? Então, a gente já tem uma dica de como fazer no nosso dia a dia. E o dia a dia, ele é muito maçante, né? Então, a gente tem muita rotina, é muito rotineiro e tudo mais. Precisa trabalhar com todos esses aspectos. Isso, no caso, seria também um problema e já a gente pode dizer que uma porta de entrada para toda a negatividade que existir, que seja, enfim, impossível de acontecer? Sim, muitas vezes você não está no estado de humor muito bom. Mas é o que acontece, é uma decisão. Então, você vai identificar aquele pensamento que não está lhe fazendo muito bem e você vai se questionar, por que eu estou me sentindo assim, né? Esse pensamento vai me fazer bem? Vai me ajudar? Então, você vai decidir o que você vai querer naquele momento. Acontece que muitas vezes você não tem essa disposição para fazer essa reflexão, né? Entendemos. Então, é difícil, né? Porque, por exemplo, em meio a uma tempestade, digamos assim, ou então... Aquele dia que nada está bom, que já começa ruim. Eu sempre paro para pensar nessa perspectiva. Você acorda, aí você já acorda atrasado. Depois que você já acordou atrasado, não sei, acontece alguma coisa, não tem água. E aí, não tem água, você não consegue tomar banho, óbvio, né? E como você não consegue tomar banho, você sente muito calor, até porque na nossa região as coisas esquentam e esquentam de verdade. Você já vai para o trabalho todo pinicando, com muito calor e tudo mais, com aquela sensação ruim, né? Aquela sensação instável. Aí você chega no trabalho, não sei, aconteceu alguma coisa no trabalho também, algum trabalho não foi tão bem feito assim e aí foi chamado a atenção, então já teve mais um aspecto negativo aí no seu dia. E aí vai passando o dia, nada vai melhorando, nada vai melhorando, até que à noite você abre a geladeira da sua casa e não tem água. pra você beber, e aí quer dizer, foi uma série de acontecimentos. E aí, como que você consegue pensar positivamente dentro desse contexto ainda? Entendi. Na verdade, assim, existe essa série de coisas ruins que aconteceram e aí o que acontece? Acontece que você vai chegar no final do dia e você vai pensar assim, mas no meio, nessa série de coisas ruins, o que aconteceu de bom, pelo menos? Deve existir alguma coisa boa, né? Então, você vai refletir sobre isso e não deixar que essas coisas venham a te abalar. Claro, todo dia vai acontecer alguma coisa pra tirar você do seu equilíbrio. Então, assim, o que eu sempre falo, você precisa ter sempre um bom pensamento, apesar das coisas estarem dando tudo errado, você vai parar e pensar, mas por que que isso tá acontecendo? O que que é pra eu aprender? Você vai fazer essa substituição da negatividade pela positividade. O que que você vai aprender com tudo isso que aconteceu? Até mesmo é um exercício de autocontrole, né? A gente tende a reclamar muito das coisas. Ah, não tem água. Poxa vida, não tem água. Como é que eu vou tomar meu banho? Ah, não tem água pra tomar. Como é que eu vou tomar? Então, a gente tende muito a reclamar. Isso é normal. Mas, ao invés de reclamar, vamos buscar uma solução? Essa é a diferença da pessoa positiva pra pessoa que já carrega uma negatividade. É possível que as pessoas já tragam essa negatividade desde muito cedo, desde criança? Porque, às vezes, a gente conhece crianças que são muito negativas, né? E isso vem do quê? Se realmente pode acontecer, isso vem de onde? Vem dos pais? Vem da escola? Ou é da própria criança mesmo já ter nascido desse jeito? Então, ao longo da nossa trajetória de vida, nós somos influenciados por crenças. Crenças positivas e crenças negativas. E essas crenças nós vamos adquirindo na família, na escola, com amigos, e hoje com a mídia, com a internet. Então, as crianças, elas já vêm sendo desenvolvidas nessa forma, sendo aplicadas essas crenças. Então, a criança, ela precisa ser estimulada a pensar positivamente. Puxa, caiu, ralou o joelho. Vai passar. Vai doer. Vai passar. Vai sarar. Vai cicatrizar. Vai cicatrizar. Sempre passando uma lição boa daquele aspecto ruim e sempre tirando algo bom daquilo. A gente tem que ir preparando as crianças desde cedo também. E aí, no caso, os pais acabam se tornando o responsável por essa criança. Acaba se tornando muito importante porque a criança, ela é guiada pela pessoa que está sempre ali orientando e tudo mais. E se essa pessoa tem um tipo de orientação, ou então, enfim, tem um estilo de vida já muito negativo, com certeza a orientação não vai ser tão positiva assim. Exatamente. Exatamente. Uma coisa leva a outra, não é quase um efeito dominó. Exatamente. Porque o referencial que a criança tem é a família, o pai, a mãe. Se aquilo que eles estão passando não é muito bom, não está tendo um bom ensinamento, um ensinamento positivo, é aquilo que ela vai aprender, que ela vai trazer para a vida dela. Agora, é possível que uma pessoa negativa, uma pessoa que foi negativa a vida inteira, se torne uma pessoa positiva? Sim. Mudanças são reais? Sim. Na psicoterapia a gente trabalha muito a substituição dos pensamentos negativos por pensamentos positivos, né? Você identificar o pensamento, você fazer uma reflexão e você sempre buscar tirar uma lição. Isso é um longo processo. Existem pessoas que algumas poucas sessões conseguem, existem pessoas que não, até entender a real condição dela. É um longo processo, mas sim, consegue. Então, a gente está falando, mas quando a gente fala dessa mudança, a gente fala de mudança de caráter ou a gente fala de algum outro tipo de mudança? O que significa essa característica no ser humano? Sim, é uma mudança de pensamento mesmo. Na forma que você vai pensar, você vai adquirir um novo hábito, né? Assim como você tem o hábito de toda manhã levantar, tomar banho, fazer sua higiene pessoal, você também vai criar um outro hábito. O hábito de tirar coisas boas, lições boas das coisas ruins. Algumas pessoas têm o costume de pegar aqueles postiches, aqueles papeizinhos coloridos que grudam e aí coloca várias frases motivacionais e espalha pelo ambiente em que ela vai sempre passar. Então, tem gente que na hora de estudar coloca sempre esses papéis, você consegue, você pode, tudo mais, seja determinado, enfim. Papéis com frases que façam lembrar que isso é possível e que você vai alcançar. E aí algumas pessoas colocam no carro também, enfim, tem muita gente que trabalha com esse sistema de incentivo. Exatamente. Isso é uma solução? Sim, porque a sua mente, ela vai receber aquela informação e vai te incentivar, vai te motivar. O que acontece? Nós temos uma estrutura mental que quando você alimenta muita coisa negativa, a gente vai iniciar pelo negativo. Ela vai tomar aquilo como verdadeira estrutura mental, ela vai criar redes neurais de uma avaliação negativa e aquilo você vai levar para as suas situações adversas. Já quando é o positivo, acontece o contrário. Você vai criar uma estrutura mental positiva e aquilo vai te dar o estímulo para o teu dia a dia. É todo um processo mental. Nós recebemos já participações aqui dos nossos telespectadores e a primeira diz assim, qual é a importância do pensar positivo e a espiritualidade? Ah, sim. Existe um provérbio, eu não sei onde, mas assim, eu acredito, bíblico, assim como você pensa, você é. Então, o seu pensamento, a sua forma de pensar, ele vai refletir na sua vida. Então, se você tem um pensamento positivo, espiritual, buscar sempre em Deus, coisas boas, isso vai influenciar na sua vida, né? Porque você está pensando em coisas boas, você tem uma espiritualidade, seu nível de espiritualidade... 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 Ele vai estar num nível bem elevado. Então, aquilo vai refletir no seu corpo, na sua vida, da forma que você vai tratar as pessoas e agir diante das situações adversas. O Moisés Silva também já começou a participar aqui do nosso programa. Ele fala, bom dia. Exatamente. É a forma como você alimenta a sua mente. Se você dá muita ênfase, por exemplo, nós vivemos hoje em dias onde a violência é muito destacada. Se você for alimentar a sua mente e viver preso a essa realidade, você nem sai de casa e você vai alimentar o pensamento que a qualquer hora pode acontecer com você, essa violência. Ao contrário da pessoa negativa, não, vou sair de casa, vou conquistar meu espaço, vou matar 10 leões hoje e vou voltar para casa tranquilo. É você não fazer de uma formiga um elefante, né? Você ver a situação de uma forma positiva mesmo, aspectos bons. Então, a gente tem sempre que estar se adequando a todos os momentos, né? É um processo de... Eu não sei como explicar, a gente tem que estar sempre se observando, né? É a observação, mas é a observação de você mesmo, não é a observação do próximo. Uma reflexão, na verdade. Isso. Como se a gente vivesse diariamente essa reflexão, na realidade. É, fazer uma reflexão. É bem interessante a gente, você deitar, você fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Você alimentar a sua mente com coisas boas, ouvir um bom som, ler um bom livro. Muitas vezes acontece de você ir assistir o jornal, aí vem série de coisas, então assistir um filme de terror. Bom, então a sua mente, ela vai se alimentar daquilo, no outro dia você vai estar pesado. Então, antes a gente faz uma higiene do sono, medita, faz uma reflexão, ouve um bom som. E a tua mente, ela vai alimentando daquilo, né? Que vai te trazer paz. No outro dia você vai estar bem para encarar o dia, né? Das situações adversas. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E eu ainda estou esperando pela sua participação. Não esquece que o nosso WhatsApp, ele está sempre aí na sua telinha. Que é para você não perder a oportunidade de interagir com a gente, de tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso assunto de hoje também. Continua com a gente que a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí